Sananana, 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 eu fui ao café, sananana, não estava ninguém, sananana, só estava o Zé, sananana, tu coisito em pé, sananana. Não faz isso! E aí é perigo! Estou a fazer a minha vida tal como tu fizeste a sua. Estou. Seguiste a tua vida assim, ganhei. Hum? Eu não vou falar aqui, essa é a primeira. Pensa nos tragos, tu não vais acreditar, tu és o meu par, tu és o meu par, tu és o meu par, tu és o meu par. Estou. 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 Estou.